O teto de gastos que foi aprovado no governo Temer, de autoria de seu ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi um tento lavrado e foi o que sustentou a austeridade nas finanças públicas. Até que o governo atual inventou uma situação extraordinária, de calamidade, para poder furar o teto por várias vezes. Os dois candidatos que vão disputar a eleição agora em segundo turno, estão anunciando que vão arrumar um substituto para o teto de gastos. Eu acredito que esse substituto será feito propositadamente para que a função de limitar os gastos públicos seja igual a zero. Isso porque o Congresso que foi eleito dá a entender para mim que ele simplesmente aceitará um amolecimento das finanças do país. E isso será péssimo. A alteração, o substituto do teto de gastos atual, não passará de uma invencionice. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!